O Israel Espíndola chega trazendo agora detalhes pra gente a respeito de dois corpos que foram encontrados carbonizados na cascaleira aqui em Três Lagoas. É isso mesmo, Israel Espíndola? Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que estão aí assistindo e ouvindo o RCN Notícias da segunda-feira. Ana, no sábado à tarde, por volta das 17h45, um corpo foi encontrado carbonizado ali na região do núcleo industrial bem próximo da cascaleira. Inclusive, este corpo tinha tatuado aí a escrita de Elias. Então, o delegado que está sob investigação deste caso pede pras pessoas que conheçam algum cidadão que tenha a tatuagem pra que compareça na delegacia pra dar mais detalhes. Ele foi encontrado carbonizado no final da tarde do sábado e o SIG, o Serviço de Investigações Gerais, que está coordenando aí as apurações do que teria acontecido pra que este corpo fosse carbonizado. Menos de 24h, ontem, já na manhã de domingo, por volta aí das 7h da manhã, um corpo de um homem de aproximadamente de 35 a 40 anos de idade foi encontrado morto ali na região da cascaleiras por um grupo que perfaz trilhas, né? A gente sabe que todo domingo vários grupos fazem trilhas naquela região e um desses grupos acabou encontrando este corpo. O corpo do domingo, viu Ana, havia perfurações e não era nem não carbonizado. Então, no sábado, um homem foi encontrado carbonizado e no domingo, este segundo homem foi encontrado morto com marca de perfurações. O SIG também, o Serviço de Investigações Gerais, está à frente desse caso, buscando saber aí o porquê e os motivos, né? Sobre o primeiro caso que aconteceu no sábado, na terceira delegacia de Polícia Civil, havia já o registro de pessoas desaparecidas, mas não foi confirmado aí a identidade de ambos que foram encontrados aí neste final de semana, viu Ana? Então, havia o registro de pessoas desaparecidas na terceira delegacia de Polícia Civil, mas não foi confirmado aí a identidade de ambos. Tanto do corpo de um homem encontrado carbonizado no sábado, quanto o corpo do homem que foi encontrado no domingo com marca de perfurações. Ana, daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial, porque houve morte novamente no trânsito de Três Lagoas. Volto com você.